Bom, tudo isso é muito importante para mostrar o nível de crise que nós estamos atravessando. E no centro da crise, como acontece desde o começo, nós temos alertado isso muito sistematicamente, desde o primeiro momento, está a figura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, num dado momento eu usei uma expressão que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, a burguesia, ela chegou a um ponto em que ela não consegue nem engolir o Lula e nem cuspir, ele fica entalado na garganta. O problema de tirar o Lula das eleições não vai resolver essa questão, porque uma coisa é você tirar uma pessoa da eleição, é como se você tirasse uma pessoa de uma fotografia, fica aquela sombra, né? Se a pessoa ocupa 40% da fotografia, vai ficar um rombo. Não dá para disfarçar aqueles 40%. E isso é um fator de crise, muito grande, e a própria burguesia sabe disso. Ela não é ingênua, nem nada ela sabe, ela está procurando manobrar para criar condições. Repito aqui o que eu falei ontem à noite, dois importantes dirigentes da direita, o ministro Antônio Delfim Neto, o ex-ministro da ditadura, o FHC, ex-presidente da república, ambos fizeram declarações muito parecidas. O Delfim Neto falou que qualquer um que for eleito vai ser derrubado por um golpe. E o FHC falou que o próximo governo será um governo provisório, ou seja, será derrubado de alguma forma por um golpe, mas não vai governar. Quer dizer, isso não quer dizer que a burguesia acha que o Lula vai ganhar e vão tirar ele. O que eles acham é que o governo vai ser tão precário, que vai ser necessário toda uma etapa de manobras políticas para poder colocar a casa em ordem e fechar o projeto do golpe de Estado que foi dado aqui. É isso que significa. Isso significa, inclusive, o seguinte, mesmo que o Alckmin ganhe, é capaz que ele não conclua o mandato. porque veja que eles não falaram que com exceção de fulano, embora eles talvez acreditem que fulano seja uma exceção, mas eles não falaram nisso. Eles falaram que qualquer um que for eleito vai ser derrubado por um golpe. Quer dizer, seja como for, uma coisa é absolutamente clara. Por causa da presença ou ausência do Lula, as eleições estão comprometidas. Já estão comprometidas. Daí essas declarações. Daí as ameaças, daí a chantagem, e tudo mais. E aí Obrigado.